Oi gente, tudo bem? Esse é o canal Organize Comigo, Jamaiqueiroz. Você é muito bem-vindo aqui, tá bom? Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o seu like, comenta, compartilha com os amigos, tá? Hoje eu vou fazer um tour pela nossa casa. Essa casa que nós moramos aqui, ela é alugada. Nós moramos aqui há quase um ano nessa casa e eu vou mostrar pra você cada cantinho dessa casa, tá bom? Então, mesmo com bagunça, do jeito que tá, eu vou mostrar a realidade desse dia pra vocês, tá? Gente, essa aqui é a entrada, tá? Da nossa casinha, que tem o portão. Aí vem do portão e já dá nessa varandinha aqui. Oi, Vitor! Oi! Oi, Duda! Oi! Aqui, nossa garagem. E aí, entrando aqui, tem a nossa salinha, tá? O sofá com a TV e o tapetinho. Uma plantinha aqui, tem outra plantinha ali, ó, na ajeboia, tá? E daqui a gente já tem a visão geral da casa. A cozinha, o meu quarto, a sala de jantar, dividida por esse murinho, tá? E aqui temos o quarto de estudo, o banheiro e o quarto das crianças. Vamos começar pro quarto de estudo. Entrando aqui nesse quartinho de estudo, aqui tem uma mesinha de apoio. Quando alguém está ali, né? Tem essa outra mesa maior. Aí, tem a outra mesinha aqui. Geralmente, eu fico aqui nessa mesa quando o Enoque tá usando ali, né, Duda? Ou então, se eu tiver usando o Enoque aqui, as crianças ficam aqui. Mas não tem mesa minha, mesa dele, não. É uma mesa de apoio. É tanto que não tem cadeira. A gente pega a cadeira da sala de jantar. Tá? Virando aqui. Ah! Tanto de roupa pra mim dobrar e guardar. Guarda-roupa das crianças. E agora, aqui é o banheiro. Banheiro bem simples. Esse box, depois que a gente mudou, que colocou, só tem esse banheiro na casa, tá? Depois eu vou fazer um tour específico. Aqui é o quarto das crianças. Os brinquedinhos aqui no chão. Então, a TV, a cama de Duda. A cama de Vitor. Né, Duda? Esses nichos que nós colocamos também quando a gente tirou o guarda-roupa daqui pra colocar a TV. Aí, agora, a gente vindo aqui, ó. A sala de jantar. Tem uma mesa com seis cadeiras. Que eu sempre tô mudando. Aqui, esse buffet, que foi a gente que fez. Pediu pra colocar, tá bem? Até surgiu o espelho. Colocar espelhos nesse armário. Aqui é o quarto do casal. Um espelhinho. Mais uma mesinha pra fazer a devocional. Cama, guarda-roupa, Duda. As portas dos guarda-roupas não tá fechando direito. Não sei o que aconteceu. Deve ser mal encostada. Aqui eu coloquei uma plantinha pra quando abrir a janela. Ficar até nessa vista bonita, né, Duda? Pronto. Agora, vamos arrumar a porta do guarda-roupa. Vamos lá pra cozinha. A casa é bem pequena e os cômodos são bem, assim, pertos, né? Um do outro. Essa janela aqui dá pra cá, pra varanda. Aí aqui a cozinha é bem pequena, mas é aconchegante. Esses armários brancos são meus e esse de madeira é da casa. Aqui atrás tem esse cantinho de apoio com os produtos de limpeza, pra não ter que ir lá fora pegar. Filtro, geladeira. E fogão, pia. Isso aí, nossa cozinha. Loucinha ali que falta guardar. Saindo aqui da cozinha, a gente dá pra lavanderia, tá? Que tá, por sinal, bem bagunçada. Porque as crianças estão brincando agora. Então, fica assim mesmo, né? Casa que tem criança desse jeito. Eles estão brincando, então, deixa aí. Aí ali tem um corredorzinho onde eu coloco as roupas. Tá tendo água ali, tá vendo? Tá tendo um vazamento. A água que sai da máquina aqui, ela tá vazando lá. Ah, e tem um totó, gente, aqui em casa. Nosso cachorrinho tem seis meses. Tá? Então, é só isso. Nossa casa é pequena, mas cabe todas as nossas coisinhas, ó. Daqui da lavanderia, colocaram essa divisória aqui, como eu falei. E pronto. Ali nós temos uma horta de vertical. Tá ficando escuro? Deixa eu chegar pra vocês. O que tem coentrão, que tá muito feio nesse pé. Morango. Anjericão. Salsa. Cebolinha. E hortelã. É... Precisamos de um cuidado melhor, né? Eu vou trocar esses vasos. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? De conhecer a nossa casinha. É simples, mas tem muito amor. E eu cuido com muito amor também. Né? Essa casa, como eu já falei, ela é de aluguel. Nós estamos morando aqui, vai fazer um ano. Um mês que vem. Né, Tetinha? Você gosta de morar nessa casa? Um pouco. Um pouco. Por quê? Decina! Ai, ai. Então, tá bom, gente. Fique com Deus. Grande beijo. E até mais. Tchau. Tchau.